Em 2017, os condutores terão novidades na habilitação, tanto no documento emitido, que terá mais itens de segurança, como no processo de formação desses condutores. A partir de janeiro, as autoescolas terão que disponibilizar o simulador para as aulas de direção. Direção virtual, o camarada entra em uma espécie de computador para reproduzir ali no computador, como se estivesse dirigindo pelas ruas, seria uma medida de maior segurança. Mas, em uma reunião realizada na manhã de hoje, os proprietários dos centros de formação avaliaram a possibilidade de mover uma ação judicial ou entrar na Justiça para pedir que essa obrigatoriedade do equipamento de simulação não seja mais exigida. Na Justiça, pedir o fim da obrigatoriedade desses equipamentos. Vamos acompanhar na reportagem de Dira Gomes. Em 2017, mudam o documento, a preparação e o custo. A carteira de habilitação passa a ter novos itens, ganha dois números de identificação nacional e se torna o documento mais seguro do país. O treinamento vai oferecer aulas num simulador, obrigatório em todos os centros de formação de condutores a partir da próxima segunda-feira. E o valor pode passar de R$ 1.700 a R$ 2.500. Eu acho que está muito caro. Eu acho realmente um absurdo. O aumento nos custos se refere aos investimentos que as autoescolas precisam fazer para comprar, instalar e manter o simulador. O equipamento custa até R$ 70 mil. Essa necessidade já foi adiada há alguns meses e os empresários questionam a legalidade dessa decisão do DENATRAN. As aulas práticas devem ser praticadas em vias públicas. Um carro estático numa sala, de repente propondo que esse trânsito vai ficar melhor, não contribui em absolutamente nada. Não existe nenhum estudo no Brasil da eficácia desse simulador. Aprender a dirigir na rua é muito mais eficaz do que treinar num simulador. Esse é um dos argumentos dos donos dos centros de formação de condutores. Eles pretendem entrar na justiça para impedir que 5 das atuais 25 horas-aulas práticas sejam transferidas de um ambiente como esse para uma sala de aula da autoescola. Eles questionam também a condição do DENATRAN de fiscalizar todas as obrigatoriedades impostas aos centros de formação de condutores. Nessa reunião, eles buscam um mecanismo legal para não terem que comprar o simulador e põem em xeque a fiscalização do DENATRAN. Donos de autoescolas do interior denunciam que não são inspecionados há pelo menos 3 anos e que só uma empresa no Piauí tem condições de fornecer o equipamento. No Piauí, só uma única empresa, a Pró Simuladores, se manifestou em fornecer o equipamento. Ela chega aqui e diz, meu valor é X. E o diretor do DENATRAN chega e diz, quem não tiver, está suspenso, está fora. Então, ou seja, está havendo uma conivência, no nosso entendimento, de empresa e DENATRAN. A autoescola não vai utilizar seu carro na rua, porque ele não vai ter gasto com carro na rua. Então, a hora-aula do simulador é menor do que a hora-aula normal, de uma aula prática. Então, tudo isso vai compensar e não vai onerar em nada. Eu acredito que seria compensatório essas aulas no simulador. Com relação à fiscalização, vai continuar, a gente vai também colocar o monitoramento eletrônico para a gente ter mesmo a fiscalização em tempo real de todo o estado do Piauí, saber se as autoescolas estão mesmo dando suas aulas, da forma correta, se o aluno mesmo está assistindo a aula, porque o nosso objetivo é ter um condutor bem formado, condutor habilitado, que esteja preparado para estar no trânsito. Em nota, o DETRAN informou que as empresas devem ser cadenciadas ao DENATRAN para prestar os serviços de simuladores na escola. O fato é que, antigamente, no passado, antigamente, você chegava no seu próprio carro, ia lá no DETRAN, fazia as provas no seu carro, você ia dirigindo para o DETRAN fazer a prova para tirar a sua carteira de habilitação. Aí você tirava a carteira de habilitação, que varia por um tempo indeterminado. As coisas evoluíram em 97, com mudança para o novo código, e é natural que elas evoluam ainda mais. A utilização do simulador, a meu ver, se enquadra nessa evolução do sistema de avaliação e, principalmente, de preparação dos condutores. Antigamente, o DETRAN só avaliava. Hoje, faz questão de que a preparação aconteça antes dessa avaliação. Agora, R$ 2.500,00, valor realmente muito alto para tirar uma carteira de habilitação. São R$ 2.500,00. Então, é muito natural que todos os condutores, futuros condutores e as empresas, questionem esse valor, que pode afastar ainda mais o cidadão deste direito, que é ter uma carteira nacional de habilitação.